Duas jovens com idade de 32 e 33 anos foram presas na última segunda-feira, dia 26, na cidade de São Gabriel do Oeste, no estado do Mato Grosso do Sul, com mais de 334 quilos de drogas, maconha e skunk. As jovens apresentaram nervosismo ao serem indagadas pelos policiais e houve contradição nas versões. As mulheres disseram que o destino final da droga seria o município de Rolim de Moura. Durante a abordagem, os policiais encontraram nas bagagens que estavam com as mulheres os entorpecentes em duas malas. Foram encontrados e apreendidos 21 quilos de maconha, distribuído em 37 tabletes e 13 quilos de skunk, acomodados em 51 pacotes. As jovens foram presas em flagrante e encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste para as providências cabíveis.